Bem-vindos, estamos aqui com a terceira parte da nossa nova aventura, Her Story. A história dela que tá ficando bem esquisita. E... deixa eu ver... husband, já coloquei brother. Agora mencionou que ele tinha um irmão, ou será que é só, né? Irmã! Aê! Será que ela vai confessar que tem uma irmã gêmea? Vamos ver. Quando nós fomos pra casa... Essa irmã que não sabia que ele tinha, ele tinha uma irmã. Ela sabia naquele instante. O olhar na cara dele. Ela sabia. Ela me mandou lá pra fora. Chorando e... Havia algo errado na voz dela, mas eu não sabia o que era. Ela me chamou de irmã no telefone. Ela nunca me chamou disso. Opa! Tá começando a encher o HD, é. Windows 3.1 não tinha muito HD. Minha irmã se foi. E ela nunca vai voltar. Oh, oh! Uh-oh! Mother. Pregnante, talvez? Baby. Porque ficaram num hotel, mas tentaram economizar por causa do bebê, desde então nós sempre tentamos voltar lá nos feriados. Não podíamos comprar a casa própria, nos mudamos para a casa da mãe do pai dele, e o bebê chegou, foi uma boa mudança, um tempo para mim, cheio de esperança. Eu perdi o bebê, tive um aborto há oito meses, continuamos a vida, então alguns meses depois, porra, alguns meses depois o que? Não acredito. Eu vou tentar pegar o que ver depois. Depois do jantar, eu falei com os pais do Simon no telefone, eu tirei esse pensamento, eu acho que foi algo que a mãe dele disse, está falando sobre coisas antigas, tristes, sad coisas, sobre quando nós vivemos lá, sobre o bebê, há algumas caixas no celer, coisas que nunca precisávamos, e eu nunca tive o coração de jogar fora, também, e eu já estava lá, aquelas, aquelas, nossa, as caixas estavam no lugar errado, fiquei, tomei um gelo, embaixo com uma água, onde eu vi os sacos de lixo, abri eles e vi o corpo, ele morreu, foi jogado no porão? Eu vou ver a palavra bora e depois, primeiro eu tenho que passar, foi um choque para ele, ele nunca achou que fosse possível, eu não sei o que quer dizer, nós não tínhamos decidido manter o bebê, eu não estava pronta para falar sobre o bebê, eu não estava pronta para falar sobre isso, eu preciso saber o que que veio depois desse vídeo. Tá, 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 tá. Nós continuamos vivendo com os pais de Simon até que o bebê foi apenas um pouco depois. Eu tenho um metabolismo muito rápido, então as coisas assim continuam. Ela está machucada? Não sei se tem mais nada que eu já disse aos policiais. Eu encontrei o corpo. Seu corpo não parecia real? Sua garganta parecia que a sua garganta tinha sido cortada. Eu não vi seus óculos. Ele usava aqueles óculos grossos. Nem sempre usava eles. Ele trabalhava com vidros e tinha óculos. Um minuto. É o resto. Ah, ela vai terminar de cantar a música. Nossa, e o violonista veio. Nossa, e ele fez um violino com o cabelo dela. Sim, ele fez realmente essa merda. Nossa, e com os ossos dos dedos fez alguma coisa. Pegues? Será que é palheta? Porra! Porra! Nossa, e fez um violino com os ossos da costela. Sei lá. E o som podia atravessar o coração de pedra. Mas o único tom que o violino conseguia tocar. Qual era? Tudo que você cantar pode ser usado como uma evidência contra você. É F? Pode imaginar. Eu tentei. Eu tentei ficar preávida, mas não aconteceu. Nossa, dormi com tantos homens. Meu corpo se recusou. Eu acho que minha periódica parou porque a sua tinha. Eu estava bonita. Nós tivemos alguns dias assim, agora. Eu senti que ela ia realmente pôr as coisas. Eu senti que ela ia se separar. Eu senti que ela ia se separar. Pregnante. Eu não sei se eu já usei essa fala. Já usei. Pregnante. 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 Polícia. Quando a polícia vai me deixar voltar para casa? Não deixa eu voltar para casa. 1984. Foi um ano horrible. Em 1984, foi um ano terrível. Nossa. Foi um ano. Os corpos? Os corpos? Ah, tá. Nossa, os pais dela morreram por causa do calor. Será que era isso que eu tava tentando procurar? Isso que veio depois? Nossa, envenenamento de comida. A comida que eles comeram. Nossa, eles se envenenaram. Um corpos. Eles viviam sozinhos. E ninguém tinha razões pra impedir. Tô achando que ela matou os pais. Tá. Uma pausinha no vídeo pra eu tentar organizar aqui essa bagunha. Ok. Bom, organizar essa coisinha aqui é ruim pra caralho. Porque, enfim, é ruim. Mas eu vou tentar me concentrar nessa primeira... Pegar coisas assim que ela falou nessa primeira entrevista. A ver, glass. Ele não tinha nenhuma tatuagem. Tinha uma cicatriz. Uma cicatriz no estômago que se cortou com o vidro. um pouco tempo atrás. Ele parece que é só a foto. Ele não tem seus olhos aqui, mas ele não tem os olhos aqui. Ele as corta da câmera. Ele tirou os olhos pra câmera. Mas ele precisa deles pra ver direito. Quando ele precisa ler... Não lê muitos livros, nem TV. Ele gosta de 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 TV. Likes no presente? Ele ainda tava vivo? Será que ele tava só desaparecido? Ele não era um presente tão grande. Era um desses argumentos que tinha sido desesperado por um tempo. O presente era um mirro. Um lindo mirro. Ficou com o gelo. O tipo de mirro que a princesa teria em uma história. Ele fez um... É, ele fez um... Mirror. Tá. O sangue do seu... Isso fica muito bom. Além dele, ele faz muito sentido... Deu a mão. É, ele fez... O sangue dele está... É, ele faz o silêncio. O prazer do celular na imagine. Isso não é como eles fazem mirro these days. Ele fez os mirro... Não vai continuar com espelhos hoje em dia. Ele fez os filhos. Tá, tá, tá. Não. Não. Primeiro Tattoo Uma tem, a outra não tem Pra expressar minha individualidade Maçã e cobra Adão e Eva, total Essas conquistas devem ser, né, mostrando coisas Então nós nos mudamos Fiz uma tatuagem pra marcar o verão Cantando no bar Dias pacientes pra comer meu amor Não queria fixar nenhuma raiz Pera, 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 deixa eu ouvir de novo Então eu me mudei Peguei um apartamentinho, é isso? Fiz uma tatuagem pra marcar a ocasião Estava cantando nos bares à noite Eu tinha o suficiente pra pagar o aluguel Tenho feito coisas iguais desde então Eu não queria fixar raiz Eu não existo Profundo esse não existir, seu Ele me viu cantando Num dos meus shows Por sorte Eu não me lembro o que ele estava fazendo ali Depois nós fomos beber E começamos a conversar Eu sabia quem ele era Claro que eu sabia quem ele era Mas Ele não sabia quem eu era Ele estava fascinado pela semelhança Ele adivinhou meu nome pela tatuagem É isso Eve e Hannah É isso mesmo Então é a Eve que tem a tatuagem Ele não me contou que era casado Não sei o que ele estava pensando Parece que ele estava sonhando É um sonho acordado É um sonho acordado Tatu Glasses Oh, droga Marriott Se casado Aham Era o tipo de coisa que as pessoas casadas faziam Um pequeno, uma discussão Nada específico Tipo de coisa que você faz para provocar Tá Ah, agora já ficou confirmado É a Hannah que era casada com o Will Há um bom tempo Nós nos casamos quando eu tinha 17 Tá Namoradinhos de infância? Alguma coisa assim Você é casada com o detetive? Você é casado com o detetive? Hum Detetive Ela está falando com o detetive Não, está bem O outro detetive já foi É muito legal Que os pais deles são policiais Polícia eu já coloquei, né? Cops Não Cop Pub Não Sem drogas Não, sem drogas Ele bebe Mas não muito Tá Mas ele não tem nenhum tipo de problema com bebida Eu não sei Podia ser qualquer um Alguém que susseguiu até o pub Não faz sentido Uma delas matou ele por causa de ciúmes Isso já está meio claro na minha mente Ai, deixa eu dar só mais uma pausa Ok Vamos começar agora Pelo menos tem uma coisa nova aqui Um nome Meu nome Meu nome E agora? Essa foi a única questão que eu falhei É a única questão que eu vou falhar? Que eu falhei? O seu Vaca Lie Mentira Uma semana ou uma Uma semana ou uma Uma semana ou uma Um fábado You know, I get out on the weekends Have a lie-in Then want to get up and blitz the house De uma Pera aí Pera aí Volta Uma semana ou uma Uma semana ou uma Uma semana ou mais You know, I get out on the weekends Have a lie-in Then want to get up and blitz the house Sim Eu posso fazer o teste com o detector de mentiras Nunca fiz um teste com o detector de mentiras Isso realmente funciona? Lie Sorry? Sim Estava muito preocupada, os Doug e Eleanor Eu sinto pena por eles Doug Eu fui trabalhar para contribuir Doug conhece alguém e eu tive um trabalho como dina-lady na escola primária Eles disseram que não importa se é como uma coca ou não Apenas não envenenem as crianças Ela foi trabalhar de cozinhar e falaram isso para ela Sempre foi complicado entre mim e o Simon Essa é a Hannah Há sempre houve pressão Há sempre pressão Há todos os dias Ela ran uma casa Você sabe como uma geração Os vasos são ornamentais, perto dos livros do Reader's Digest Cigarettes dentro E ela ainda tem, a última vez que eu fui lá, eu olhei em um vaso E havia um pacote fresco Eu quero dizer, todos esses anos de casamento E ela ainda tem um segredo como esse Todos esses anos de casamento e ela ainda tinha um segredo como esse Secrets, outra palavra boa Ok Eu tive que cessar Bati na porta sem resposta Trouxe Tá Ela chegou em casa e o Simon não estava em casa Foi quando o Simon desapareceu? Foi tomar banho Eu não atendi o telefone quando eu estava no banho Então eu estava exaustada Então eu dormia e não queria dormir E eu acordei e vi que não tinha ninguém na cama do meu lado E o que aconteceu Então eu me lembrei É o que eu me chamava E essa vez eu falei com ele Depois eu me chamava Daganeranar E depois eu decidi vir e ver você Daganeranar Certo Certo Então Ah tá Quando ela estava de azul Ela achou que o marido tinha só desaparecido É isso? Muitas coisas Muitas coisas Novecentos e trinta e quatro Nada Ninny Não 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 Ninguém está nas últimas semanas Nós tivemos um plumber entrar três, quatro semanas atrás Alguém Alguém te ensinou da roca Plumber Tá difícil Ai gente Acho que eu vou dar uma pequena pausa e Não sei Ó Tá aqui ó Vinte minutos Contando as pequenas pausas que eu fiz Oxe Essa aventura vai ficar longa hein Mas enfim Mas enfim Eu vou dar uma pausa por aqui Não Vou continuar investigando vai Missing Droga Só pra lembrar Estou achando que Estou achando que Não é uma coisa normal de fazer Para ir para o outro lado do país Eu só Quero manter isso simples Eu sei que era estúpido Não dizer tudo Estou achando que Estou passando a noite em Glasgow Quando meu marido Estou achando que Estou achando que Estou distraindo Do que era importante É diferente Agora É Agora ele está morto Estou achando que Estou achando que Estou achando que Era uma flutuinha ou algo O senhor me chamou Eu tinha que usar a minha letra para os derrubar Nós os encontramos mortos Em seu quarto E eles estavam lá por dias Que ninguém tinha notado Ela estava lá Estou achando que Estou achando Eu acho Muito rápido Quando a música toca É porque É tudo que importa realmente O bebê Simon está morto, mas o bebê, é como ele vai continuar o medo, o nosso bebê. Você está chegando aqui, e eu não sei porquê. Não, eu nunca enganei ninguém. Eu nunca enganei ninguém. Eu nunca enganei nada de ninguém. Sim. Tá, 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 tá. Por que você está tentando me fazer triste? Uau, estamos todos, Fia! Você enganou a sua esposa. Nossa Senhora mandou uma geral pro detetive. Rehearsed? Você vai me perguntar a mesma pergunta, você vai ter a mesma resposta. Você vai continuar... Isso é a sua evidência? Precisa ter alguma evidência? Claro que eu pensei sobre o que aconteceu então. É tudo que eu pensei sobre. Meu marido está morto. Então meus pais morreram. Foi o pior ano da minha vida. O pior ano da minha vida. Tá, já ficou bem claro. Tá, já ficou bem claro. Shit! Tchau! 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 É verdade? Você está me perguntando essa pergunta? Você está louco? Gêmeos Florence, não vai estar em casa com ela Florence Mãe, não estava esperando os filhos e tinha um bebê saudável Eu acho que ela estava só feliz para Florence cuidar E tirar a evidência de que isso era nada que uma ocasião feliz Alguém teve gêmeos Uma delas sabia que tinha gêmeos, a outra não sabia A Hannah não sabia Eles eram as pessoas especiais Mais importantes que os outros personagens em suas histórias Nós sabíamos que nós estávamos como isso Twins, mágicos Nós fomos as princesas Nós fomos as princesas Nós tínhamos um posto da Princesa Diana Da biblioteca, no nosso ato Nós tínhamos um prédio de lugar E lá embaixo, nós tínhamos todas as nossas coisas especiais Quando o seu envolvimento foi anunciado Nós fomos obsessivos com tudo que ela fez E depois, quando a vida foi tão ruim Nós sentimos por ela O seu divórcio no ano passado Estou falando do divórcio da Princesa Diana Diana Nós tínhamos 17 Foi um ótimo casamento Foi um ótimo casamento As pessoas diziam Simon looked very handsome In the photos Lindo nas fotos Seus pais pagaram por tudo Mas ele é o único filho Então era importante Era o seu filho único E tão importante Um casamento relâmpago Mas pelas fotos Você não podia dizer O vestido da Lindo Parecia com o da Princesa Diana Mas o trem não tinha muito tempo Mas tem uma ótima foto Da bridesmaida Ajudando a carreira do carro Tá Acho que eu vou dar uma pausa por aqui Nós já vimos muitos vídeos Eu estou cada vez mais doida Nem sei se eu adicionei Pronto Só para garantir E nós continuamos Essa nossa investigação No próximo vídeo Até mais